Pessoas estão agindo de má fé, criando sites falsos para roubar dados quando a cartão vem vender. Aí o Gold Card é falso, então você vai comprar e não vai receber nada. Os golpes que estão tendo também com o Gold Card. Se você clicou nesse vídeo buscando informações sobre o Gold Card, se você está na dúvida se deve ou não comprar ele, nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre ele, pontos negativos, pontos positivos, os golpes que estão tendo também com o Gold Card. E eu tenho certeza que depois de assistir, você vai tirar a sua conclusão se deve ou não comprar ele. O Gold Card, pessoal, ele é uma inovação aí no mercado, né? Ele vem trazendo aí um software que transforma qualquer aparelho aí seu, seja TV Box, seja TV Smart, celular. Ele vai te dar acesso a todos os canais abertos e fechados também. Então, além aí dos canais abertos como SBT, Globo, Record, você vai ter acesso também a HBO, Prime, tudo aquilo que hoje um pacote de TV, né? Que a gente paga ali mensal e um absurdo, te dá o Gold Card e vem trazendo pra você. A instalação é super fácil, tá? Não é nada que vai chegar na sua casa pra você instalar, é totalmente online, é por e-mail, né? Que chega pra você todo o acesso. É muito fácil de instalar, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de tecnologia. É bem facinho e qualquer pessoa é capaz de fazer a instalação, tá? Outro detalhe muito importante que é legal a gente ressaltar é que não precisa de antena. E ele vai te passar ali transmitir a imagem de acordo com o seu aparelho tiver. Então, por exemplo, se você tem uma televisão 4K, ele vai te transformar a imagem em 4K. Se você tem uma HD, vai te transformar na imagem em HD. Então, ele vai de acordo com o seu aparelho. Ele vai te dar acesso aí também ao BBB, né? Que tá incluído lá nesse pacote. Filmes, séries, novelas, mais de 2 mil novelas tem lá. Então, realmente é muito completo e vale muito a pena pra você que tem tempo, né? A gente tá assistindo tudo isso ou no final de semana quer assistir um filme aí. E se você tem criança, porque ele também tem diversos desenhos. Então, é bem legal essa parte. A única coisa que você precisa mesmo é ter acesso à internet, tá? Você precisa ter um Wi-Fi pra que ele rode ali rápido e não fique travando. É a única coisa que é necessária pra você adquirir o Gold Card. Então, ele não tem mensalidade. Você vai pagar apenas uma vez e vai ter esse acesso aí. Acaba compensando muito. E agora, a informação importante pra vocês, como está tendo muitos golpes, eu falei pra vocês. Pessoas estão agindo de má fé, criando sites falsos pra roubar dados quando a cartão vender. Aí, o Gold Card é falso. Então, você vai comprar, não vai receber nada. Então, é muito importante que vocês sempre, né? Vejam se estão no site oficial daquela compra. Porque a internet é muito cheia de golpe. E é muito perigoso aí, né? Pra gente estar perdendo dinheiro, tendo nossos dados, cartão clonado. Então, você precisa se atentar nessa parte, né? Pra você que não sabe qual é o site oficial aí do Gold Card, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Pode entrar lá, comprar com total segurança. Assim que o pagamento for aprovado, chega em minutos pra você no seu e-mail. Todo o acesso, explicando como faz a instalação, que é bem facinho. E aí, comprando dessa forma, você vai ter acesso ao Gold Card original e vai conseguir rodar todos esses programas, canais que eu expliquei pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado.